acabamos de entrar aqui no show da baleia quem está ansioso para ver a baleia a Anitta quer se molhar com esse frio você quer se molhar é isso Olha! Olha! Uou! Que bom o que ela deu, filha! Cô? Que bom? Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá Olha, o peixe no Dory Quem quer, velho? Qual que é o Dory? Aquele amarelo e azul Olha isso, como é que é isso aqui? Magrelinho, filho Parece uma folhinha de papel Nossa, pai Moço, olha isso, brilha Olha aquele Mãe, olha esse daqui, mãe Olha esse daqui, mãe Que lindo, filho Olha, olha, você tem o galo em cima, pai Pé 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 Ó Olha o tamanho desse Olha o tamanho Olha isso, filho Tá vindo, ó Lá vem ele, ele faz o mesmo movimento Ele põe a nadadeira lá, se empurra, pega o impulso Tamanho dele, meu Deus Olha lá Olha lá Estica os pezinhos pra trás, ó Nadadeira Eu quero água Engraçado que ele vem de lá e ele dá com a nadadeira ali naquela pedra pra pegar impulso Fica olhando, Anitta Toda hora ele faz isso, ó Ó, quer ver ele pegar impulso? Olha lá Viu? Ai, que figura Ele faz a mesma coisa toda hora Gente, aqui é muito gelada, gelo de verdade Olha isso, Anitta É, pinguim não fica no calor Só fica no frio Antônio, Anitta Antônio, eles pinguim, filho Eles vivem na neve Mais um dia aqui e o SeaWorld foi muito legal A gente se despede desse vídeo Continuando e seguindo Deixe as notificações ativadas Se curta o nosso canal, compartilhe com todo mundo Só se divertir, gente Tchau Beijo Família Mariel, chegando Mais um parque, hein, amor? Hoje é o dia do Busch Gardens Aqui em Tampa E olha quem tá com a gente Gente, até o dia fica mais lindo quando ela vem É outra coisa, porque ela conhece tudo Então é outra coisa vir com a cá Olha lá, Anitinha, Antônio Antônio com sono Vou variar, né, Antônio? Olha a turinha dessa aqui, ó E olha aqui Já me deu até dor de barriga Pelo amor de Deus Olha a caída dessa montanha ruim Hoje vamos em tudo Ai, será? Ninguém vai amarelar aqui, não Ai, ontem eu arreguei, é verdade Vamos que vamos Força na peruca que vamos Eu não tava, viu? Se eu tivesse te arregado lá Ontem lá no SeaWorld Eu falei, ah, não Tô com cólica Deu um monte de desculpa pro Daniel Se eu tivesse, meu bem Não tinha arregado nenhum, ó É verdade, gente Ela faz eu ir na marra Ela fez eu gostar da montanha-russa do Hulk Foi duas vezes, ó Fez eu ir duas vezes Vamos que vamos Todo mundo me falou Que aquela lá de trás, ó É a pior montanha-russa que existe aqui no parque E a gente vai, né? Fazer o quê? Camila quer fazer a gente em tudo? Tudo Gente, eu tô impressionada com a Anitta Ela é muito de idade Ela é uma bebê Cinco anos só Só que ela é gigante Ela passa em todos os medidores de montanha-russa Quase todos E ela simplesmente quis ir Numa das piores Eu fui com ela Ela falou Mamãe Vai virar de conta cabeça Vocês não tem noção O frio na barriga Que dá naquela montanha-russa E eu preocupadíssima Porque ela tinha ido primeiro com o Dani Eu achei que ela fosse sair chorando E uma hortensa Ruindo as unhas E só ela Saltitante Rindo Então Ela me surpreendeu muito Né, Anitta? Tô com medo da montanha-russa? Ainda falou pra mim Mãe Vai virar de conta cabeça Vai não sei o que lá Eu acho que eu tava com mais medo que ela Agora a gente tá indo pra mais uma Oi? O que você tá falando aí? A gente tá indo pra mais uma montanha-russa É? Falando da coragem da Anitta Ela surpreende, né? Muito bonito aqui Olha que legal É um misto, né? De montanha-russa Tem um zoológico aqui dentro também A gente tá Tá aqui numa parte Cheia de restaurantezinho A gente comprou o baldinho Que é o refriu de pipoca Agora a gente pra encher ele A gente paga 60 centavos de dólar Só pra encher Ai, ali tem a morda Vou pegar o Então fui ver ele Não vi a pipoca Não é? O parque aqui Eu também fiquei surpresa Porque é muito bonito Muito Muito verde Muita coisa bonita Muitos animais também E o parque lotado de montanha-russa Elevador Tem muita atração legal E muita coisa que a Anitta Tá conseguindo ir A gente tá curtindo bastante Legal que a Ká veio com a gente Isso ajuda muito Porque ela já conhece o parque Isso adianta muito Mas o parque eu também fiquei surpreso Porque é bem legal o Busch Garden aqui Muito bonito Fica numa cidade vizinha de Orlando, né amor? Tampa Acho que a gente demorou uma hora pra chegar aqui Uma hora mais ou menos pra chegar aqui Então é bem tranquilo De vir pra cá Achei que tinha pipoca ali Não tinha Não tem? Aonde? E o legal é que ele fecha sete horas da noite Então a gente vai curtir muito ainda hoje Aproveitar muito Que tem chão ainda até sete da tarde E cansar bastante Então até a próxima montanha-russa Tchau Se inscreve no canal Ative o sininho E vamos ver a gente andar de montanha-russa Sim É Quem tem medo da montanha-russa? A Anitta que não Eu Vamos ver 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 Olha o tamanho do cocô ali Olha o tamanho do cocô dele Vai, tonta Que pedosinho Parece cocô de vaca Eu gosto de cheiro de bosta de vaca, sabia? Eu também gosto Você também? Olha lá o elefante Lindo o parque aqui Cheiro muito gostoso Pantopia Pantopia Eu vou sentir mentido Infelizmente Não, eu vou ficar Vai a mãe e a tia Camila só No elevador O pai vai cuidar de vocês É verdade Que tal ir nós dois e a Camila ficar? Exatamente Nesse eu não vou Eu não gosto da sensação Ficar pendurado muito tempo na altura Eu não gosto A sensação é ruim É uma questão de medo É muito pior olhar do que fazer Antônio pode? Isso aqui tem looping E o Antônio pode Mostra aqui o looping Que hora que ele já fez o looping? O looping aqui já fez Já, já fez Ela é pequenininha E atrás ali tem a chaitra Aquela lá que diz que é a mais forte hoje Aquela lá Vai lá atrás Ai, ai, ai A gente vai aproveitar que o Antônio dormiu Né, amor? Isso Vamos acelerar Pra gente chegar nas montanhas russas Fazer o máximo Pra gente conseguir Na hora que ele acordar A gente vai ficar nessa arinha aqui Com eles Pra ele ficar brincando E a gente troca com a Camila É Explica isso pra galera entender A gente faz um swap O que eles falam, né? Aqui você Quando você tá com criança pequena Um pega a fila Aí depois que o primeiro vai Você pode trocar Então a gente sempre Sem pegar a fila Pois é Depois a gente sempre deixa A gente faz isso, né? A Camila Ou a Mariana Fica Na maioria das vezes Elas me jogam sozinha Na fogueira Mas agora eu tenho Minha parceirinha Que é a Anitinha E aí a Anitinha Vem todos comigo Ela é minha companheirinha Mamãe me abandonou, né, velho? E agora a gente vai aproveitar Pra fazer as coisas Com o Antônio não entra Que ele chora, tadinho Quando ele não pode ir Fica doido pra ir nos brinquedos Que não dá Ah, que maneiro Olha a caída agora Que maneiro, velho Vamos, velho Será que é uma bermuda de fora? Eu tô com medo de passar calor Ô, velho Você tá encharcadinho, hein? No, velho Olha, vai subindo É subindo, ó Tá subindo Assumindo 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 agora Êêê Você está gostando, né, Licinha? Segura aí, Toninho. Segura, hein? Olha lá. Que banho! Deixa eu ver essa carinha. Vai molhar de novo, hein? Levanta a manha, Licinha. Deixa eu ver. Vai molhar de novo, hein? Vai molhar de novo, hein? Ai, meu caramba. Olha o estado que seu papai está, rapaz. Olha o estado. Que isso, Brasil? Estamos enxergados. Olha aí. Meu Deus, a gente vai voltar tudo molhado. Que eu não trouxe roupa. Olha o estado. Antônio. Olha aí, porra. Olha que banho que eu tomei. Meu Deus do céu. Que banho, velho. Eu estou enxercado, velho. Anitta, estamos olhando. Olha isso, cara. Família Mariel, pra variar. Fechando mais um parque. Já está de noite. Bastigarda é um parque muito maneiro, gente. Me surpreendi demais com ele. Porque eu escutei falar muito que não ia ter nada pra Anitta, não ia ter nada pra Antônio. Gente, tem muita coisa. Muita coisa legal. Muito brinquedo pra crianças aqui. Tem carrossel, tem aviãozinho, tem montanha russa pra criança. Então, Anitta e o Antônio se divertiram o dia inteiro até agora. O barco também na água que ele pôde ir. Então, é bem tranquilo pra vir com criança. Provou completamente ao contrário do que eu pensava. Eu estava um pouco apreensiva de vir com eles. E eles não conseguirem curtir nada. Mas a gente curtiu muito. Eu estou estrupiada. Olha a minha... De tanto brincar. As montanhas russas são muito legais. Muito maneiras. Então, a gente aproveitou muito. Camilinha está ali. Aê! Dani. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal. É isso aí, gente. Dá muito like, aciona o sininho. E tchau, Bastigarden! Até mais, até a próxima. Beijo! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!